Eu acho que o primeiro que influenciou muito o Geraldo é o pintor japonês Takaoka, que foi seu primeiro grande mestre, que ensinou a ele a liberdade de não seguir somente o que ele está vendo, mas também da liberdade de colocar cores no céu, da cor que ele acha que o céu tem que ter, mesmo que não é uma cor realística. Essa liberou o Geraldo. Depois, a segunda grande influência também em termos de liberação veio através do Amir Mavigné e do Mario Pedrosa, que ele vai encontrar no Rio, que é aquela grande descoberta da Gestalt, mas também de um pensamento que vai corroborando, que vai aumentando um sentimento que era intuitivo do Geraldo, que o Pedrosa vai permitir ao Geraldo entender uma coisa que ele já estava percebendo. Justamente aquilo do diálogo crítico, quer dizer, você ser um artista e ter uma obra e ter alguém de alto nível crítico que converse a respeito dessa obra faz com que as coisas andem, funcionem bem para os dois lados. O crítico enriquece o seu pensamento no embate com as obras, no caso o Pedrosa para o Geraldo, se bem que o Pedrosa teve esse embate com muitos outros artistas, e o artista, sem dúvida, se beneficia dessa reflexão. Então, essa relação Geraldo de Barros e Mário Pedrosa foi fundamental para o Geraldo, isso é notório. Tem outras pessoas também que acho que com quem ele se relacionou ao longo da vida que acredito que possam ter tido um papel relevante na obra dele. Então, um deles é o Almir Mavigné, que era um jovem artista no Rio de Janeiro, na virada dos anos 40, do século XX, dos anos 50, que o Geraldo conheceu, e que justamente trabalhava no hospital do Engenho de Dentro, onde havia pacientes psiquiátricos. E o Geraldo conheceu o ateliê desse hospital, criado pela doutora Anísa da Silveira, mas o Mavigné, que era um artista plástico, ficava ali no dia a dia, e apresentou para o Geraldo muitas coisas. Depois também, ao longo da vida, foi um amigo. Tem uma outra pessoa, que é o Alexandre Wollner, que começou como pintor e depois se transferiu para a área do design gráfico e lá ficou, é um dos grandes mestres de design gráfico brasileiro. Com o que o Geraldo também teve uma relação de amizade extensa, chegaram a fazer trabalho juntos, alguns cartazes, não é o do quarto centenário, esse é o do próprio Geraldo. Mas o Wollner e o Geraldo fizeram capas de livros juntos, fizeram cartazes juntos. O Geraldo, inclusive, cedeu uma espécie de vaga que ele tinha na Escola Superior da Forma I ao Wollner. E como o Wollner era um design gráfico muito rigoroso, então acho que eles trocaram muito ao longo da vida, ou pelo menos até ao longo dos anos 50, final dos anos 40 e 50. O Waldemar Cordeiro, companheiro do Geraldo no Grupo Ruptura, pela sua clareza de ideias e pela sua força de expressão, a sua vontade, acredito que o Geraldo não fechava, não concordava sempre com o Cordeiro, aparentemente, mas certamente era justamente essa tensão entre o comportamento, o tipo de pessoa que o Geraldo era e o Valdemar Cordeiro, acho que também isso era desafiante para o Geraldo. Em termos de influência artística, é claro que tem o Paul Klee, que ele descobriu em 1947, 1948, só através de livros, na Biblioteca Municipal de São Paulo. Ele não conhecia muitas obras em situ, ele viu as obras do Paul Klee só em 1951, quando ele foi para Berna, durante a estadia dele na Europa. E tem outros, ele era muito amigo com o Max Bill, mas do Max Bill ele nunca se referiu muito na obra dele como sendo uma obra de mestre. Eu acho que mais o pensamento concreto do Max Bill, a força de convicção do Max Bill diante dos princípios construtivos que a arte concreta suíça, pelo menos na linha do Max Bill, mas o Geraldo era mais perto do pensamento do José Falbers, talvez nessa coisa. Depois do pop, ele era muito conectado com os pop inglês, que para ele era mais denso, menos mercadológico na referência do pop inglês. E das pessoas que ele conheceu e conviveu, são muitas. A gente tem uma lista de parceiros com os quais ele conviveu, do Almir Mavigné, que eu mencionei, o Ataide de Barros, que não é da família dele, o outro Barros, tem o Alexandre de Volna, tem o Nelson Lerner, são muitas que cruzaram a vida dele. E mais tarde, é interessante de ver que muitos amigos das filhas também se tornaram pessoas importantes para ele. O Heitor Oleia, que é um mexicano, ajudou o Geraldo na redação de um texto fundamental de 79, sobre a retomada de alguns objetos-forma, onde ele vai revisitando a obra dele inteira. Isso é... Eu sei que o Heitor tem um papel importante nessa questão da formulação teórica do Geraldo, nesse momento. Ao mesmo tempo que a gente trazia, porque ele também tinha muito contato com os meus amigos, os amigos da Lenora, e a gente era muito social, e o nosso meio era também artistas jovens, a maioria. Ele... Parece que o que ele queria vinha às mãos dele. O que ele estava procurando com o Walter Benjamin foi assim, ele já estava fazendo uma arte que tirava a aura, ele queria destruir essa coisa de obra única, entrar na seriação e tudo isso. E, de repente, aparece esse texto. Então, é uma coisa que... Tem uma mágica que opera aí nessa história. Ele procura e acha exatamente outra pessoa falando o que ele está procurando.